Se depois desse vídeo você ainda tiver aquele branco nos ensaios femininos, meu chapa, eu vou aí te dar uma voadora, viu? É, tá bom. Fala galera de boa, aqui é o Bruno e hoje nós vamos montar um guia de poses para ensaios femininos e ensaios de debutantes, essa parada toda aí. A galera me pediu muito lá no Instagram, aproveita e me segue aqui ó, underline brunofotos, tá aqui na descrição do vídeo. Já aproveita e já deixa o teu like aqui, já se inscreve no canal e faz essas paradas todas de notificação aí. Então a galera lá do Instagram me pediu muito, posto muita foto de ensaios femininos no Instagram. Ah, me ensina aí como é que você elabora suas poses e tal. Então eu resolvi gravar esse vídeo e é isso aí, vamos lá, vamos para o vídeo. Bora! A primeira coisa para montar um guia de poses de ensaios femininos é você fazer uma pesquisa de referência. Eu utilizo muito o Pinterest e também peço para as modelos que eu vou fotografar, para as debutantes, que elas pesquisem no Pinterest as poses que mais agradam elas e elas me mandem essas fotos. Com isso eu vou saber melhor qual o estilo dela. Outra coisa que eu gosto de adicionar nos meus ensaios são os temas. Ensaios temáticos é muito da hora, velho. Com os ensaios temáticos você tem mais possibilidades de fazer foto. E eu vou mostrar também na prática aqui para vocês no computador. E para montar as poses também, eu gosto de utilizar muitos acessórios. Cara, acessórios é o bicho. Deu aquele branco, você tem um acessório ali, você tem um violão e tal. Você tem algo que faz quebrar o padrão do ensaio. Isso te dá muitas possibilidades. E outra coisa também é deixar aqui as referências salvas no celular. Então deu aquele branco, pega o celular aqui, vamos ver aquela referência que tu me mandou e tal. Essa foto aqui, que tal a gente fazer essa? Não sei. E outra dica bem bacana é se colocar no mesmo nível que o cliente. Não querer saber mais que ele. Eu sempre digo o seguinte, se você tiver alguma ideia de pose, pode me falar que a gente vai tentar fazer. Cara, essas meninas são muito criativas e às vezes elas tem poses, elas tem ideias muito melhores que a nossa. Porque de repente a gente está seguindo em uma linha de raciocínio e ela vem com uma ideia totalmente diferente e quebra aquele padrão e fica da hora. Então chega de enrolação, vamos aqui para o computador que nós vamos montar o nosso guia de pose para ensaios femininos. Vamos aqui analisar algumas fotos e montar nosso guia de pose para ensaios femininos e ensaios de debutantes. Na primeira foto aqui, eu utilizei bastante movimento, pedi para a modelo balançar os cabelos. Essa é um tipo de foto que as meninas gostam muito. É uma foto que sai bem espontânea, bem simples de fazer também. Você coloca ali no modo contínuo e faz vários disparos que sempre um vai sair legal. Eu gosto de utilizar bastante as mãos em ensaios femininos. Você vai ver nessas fotos que eu vou mostrar. É uma foto bem simples, também não tem nada de mais, mas que a cliente gostou bastante. Eu gosto também de mudar bastante o ângulo, por exemplo, aqui esse ângulo de cabeça para baixo. É uma foto bem diferente, é uma foto que não é muito comum. Também simples de fazer. Se sua câmera tem aquele visor que vira para você, é uma foto bem simples de fazer. E aqui é uma variação. Eu fiz a foto deitada e fiz a variação agora para a foto sentada. Então, a variação já da foto sentada, da foto deitada, variação para a foto sentada. Aqui sobre acessórios, principalmente ensaios em praia, eu gosto muito de utilizar o recurso do óculos escuro. Eu gosto de fazer essas closes bem próximas do rosto da modelo, principalmente quando elas têm esses olhos bem bonitos. E aqui é outra variação. Eu fiz uma foto bem fechada. Já no mesmo local, uma foto mais aberta. Sempre com a perna mais acentuada, que é a outra, para dar curva no corpo da modelo. O braço oposto erguido. Vai fazendo aqui uma curva, deixando a foto mais interessante. Combinando também com as curvas aqui das dunas. Essa é uma foto que a galera gostou bastante lá no Instagram. E outra variação do mesmo local, mesma pose. Aqui um plano mais aberto. Aqui um plano mais fechado. Com a modelo com as duas mãos no cabelo. Mesmo que não esteja aparecendo o corpo todo, a perna dela está desse jeito. Está mais acentuada. E isso dá mais curva no corpo da modelo. Então, de uma mesma pose, você pode fazer muitas variações. Você vê que são três fotos diferentes. Mas são três fotos que eu fiz no mesmo local. Apenas fazendo algumas variações. O que eu falei sobre acessórios, que é muito importante. Deu aquele branco, você tem um acessório, você tem um violão aqui. Isso já dá outra linha para o ensaio. Então, acessórios é muito interessante para você levar para os seus ensaios. Foto deitada. Uma foto clássica também. Toda debutante gosta. Toda mulher que contrata um ensaio feminino gosta desse estilo de foto. O importante é você estar no mesmo ângulo que ela. Então, você se abaixa e fica na mesma altura, no mesmo ângulo. E faz a foto. Sempre uma perna mais acentuada que a outra. Como eu já falei, para dar curva ao corpo da modelo. Mãos. Eu gosto muito de utilizar mãos no ensaio. E aqui é uma variação. Essa foto anterior é a modelo que estava em pé. E é no mesmo local. Só que agora ela está sentada. Sempre tomando cuidado com essa mão que está escorada aqui. Para não ficar com o braço muito grosso. Normalmente eu peço para a modelo não apoiar. Somente encostar no chão. E não apoiar para o braço não ficar muito grosso. Essa foto é uma foto bem simples. Explorando mais o olhar. O olho dela é bem bonito. O olho azul. Então, não tem muito segredo essa foto. Essa aqui é uma foto de costa. Aliando o queixo com o ombro. Uma foto bem bacana. Que a modelo gostou bastante. Aqui também eu posso variar com ela. Olhando para a câmera. Fazer uma variação com a mesma pose. Só que de frente para a modelo. Novamente utilizando as mãos. E utilizando acessórios. Por exemplo, essa jaqueta aqui. Que ela tirando essa jaqueta. Já fica com um look totalmente diferente. Utilizando mãos e cabelo. É uma combinação bastante interessante. Você pedir para a modelo. Mexer com os cabelos. Brincar com os cabelos. O que eu falei também das mãos. E da perna acentuada. Para dar aquela curva no corpo da modelo. Novamente mãos. Novamente mãos. E acessórios. Aqui um drink. Que eu considero como um acessório para o ensaio. Esse drink fez toda a diferença na foto. Variação da mesma foto. Variação da mesma pose. Mãos no cabelo. O drink aqui. Mãos sobre a mesa. E o olhar fixo na lente. Você pode utilizar também. Grades com molduras. É um recurso também que eu utilizo bastante. Gosto de colocar molduras nos meus ensaios. Ensaio de 15 anos. Como eu falei. Uma perna sempre acentuada. Para dar mais curvas. Ao corpo da modelo. Mão no cabelo. Essa quebradinha de quadril. Também é bem interessante. Que serve também para dar curva. No corpo da modelo. Esses detalhes. Tornam a foto muito mais atraente. Variação da mesma pose. Essa pose. Ela está com o queixo um pouquinho mais alto. E aqui eu pedi para baixar um pouquinho mais o queixo. Mão na cintura. Outra mão solta. É uma pose que sempre dá certo. Dá uma quebradinha no quadril. E é uma pose que sempre dá certo. Uma pose clássica. Uma foto utilizando as mãos. Tomando cuidado para não deixar as duas pernas paralelas. Pede para cruzar a perna. Pede para fazer alguma coisa. Para não deixar as duas pernas iguais. E quebrar a rigidez da pose. Foto sentada. Como eu falei. Sempre tomando cuidado. Para o braço não ficar muito grosso. Aqui eu peço somente para ela encostar a mão aqui. E não se apoiar. Tomando cuidado para as duas pernas não ficarem paralelas. Uma perna mais acentuada. E outra perna mais esticada. Uma variação. Aqui eu fiz uma foto de corpo inteiro. E aqui eu fiz um retrato mais fechado. Uma variação dessa outra pose. Em um local diferente. Só que com a mão no cabelo. Não está olhando para a câmera. Está olhando para o lado. E aqui uma foto em pé. Uma foto de costa. Uma foto que eu gosto de fazer bastante. Só peço para ela olhar por cima do ombro. Olhar para a minha lente por cima do ombro. Essa foto também é bem simples de fazer. Como ela já está de salto. O salto modela o corpo da pessoa. Então eu só peço para ela acentuar um pouquinho mais a perna. Olhando para frente. Como se tivesse uma pessoa aqui. E eu de espectador. Fotografando. Utilizando o recurso da mão. Como eu falei. Eu gosto de utilizar bastante. Novamente a mão. Você vê que a mão faz toda a diferença nessa foto. Aqui é uma variação da mesma foto. Eu só pedi para ela olhar para o lado. Eu até mudei um pouquinho o tratamento. Essa aqui está uma cor mais fria. E essa foto está com a cor quente. Mas a pose é bem parecida. Outra pose. Bem parecida. Mão na cintura. O outro braço esticado. Olhando fixamente para a lente. A pose clássica. Muito fácil de fazer. E sempre funciona comigo. Aqui é um ensaio temático. Uma foto com o movimento da capa. Uma foto bem interessante. E essa pose também não tem nenhum segredo. O que tem mais atraente aqui na foto. Realmente é o movimento. Aqui da capa. E com o ensaio temático. Você tem vários acessórios. E você tem uma variação enorme de fotos. De possibilidades. Com capuz. Sem o capuz. Com acessórios. Aqui mais uma pose que sempre dá certo. Que é a modelo um pouquinho de lado. Quase que de costa. Você pede para o modelo olhar para você. Por cima do ombro. É uma foto que sempre dá certo. Aqui é uma variação bem bacana. A modelo de lado. Sempre com a perna acentuada. De preferência. Essa perna que está mais próxima da câmera. Mesmo local. Modelo de frente. Um plano mais fechado. Olhando fixamente na câmera. E agora de corpo inteiro. Sempre com a perna acentuada. Quebrada de quadril. Para dar mais. Para dar mais curva ao corpo da modelo. Novamente uma variação. Só que agora utilizando as mãos. Lembrando. Perna acentuada. Quebrada no quadril. A mão oposta. A perna acentuada. Está indo ao boné. Justamente para fazer aqui. Um formato quase de S. Novamente utilizando as mãos. E também utilizando as linhas aqui. Para fazer a composição da foto. Foto em pé. Foto sentada. E agora. E agora a modelo deitada de frente. Quando é foto. Quando é foto assim. Eu nunca gosto de ficar totalmente de frente para o modelo. Eu gosto de ficar um pouquinho de lado. Justamente para pegar os pés dela aqui. E mostrar o corpo inteiro. Outra variação dessa mesma foto. Foto sentada. Aqui é uma variação bem bacana. De três fotos. Foto sentada. Com as duas mãos soltas. Aqui foi uma pose que a modelo criou na hora. Por isso que é bom você também pedir a opinião das modelos que você está fotografando. E aqui é uma pose parecida. Só que com as pernas fechadas. As pernas cruzadas aqui. Fazendo tipo um X. E uma variação bacana. No mesmo local. Mas três fotos totalmente diferentes. Aqui já é uma foto em pé. Mão no cabelo. E outra variação do mesmo local. Só que a modelo está com a mão na boca aqui. Fazendo também referência a essa foto. Aqui ela está de olho fechado. E aqui de olho aberto. Uma foto mais descontraída. Essa foto. Como eu falei. Acessórios. É muito importante para ensaios. Esse bastão de fumaça. É bastante utilizado. Só que é muito ruim de utilizá-lo em praia. Porque o vento é muito forte. Sem esse acessório aqui. Essa foto talvez não estivesse tão legal como ela está aqui. Relembrando. Perna acentuada. Mãoz e cabelo. É uma combinação que nunca vai dar errado. Como eu falei de acessórios. Aqui nós utilizamos um balão. Ela explodiu o balão. E fez esse efeito. Por isso que eu digo que acessórios são indispensáveis para um ensaio. E aqui é uma variação da mesma pose. Eu estou um pouquinho de lado. A modelo está olhando para frente. Agora é uma pose parecida. Só que eu estou um pouco mais distante. Pegando ela aqui de corpo inteiro. E a mesma pose. Só que agora ela está olhando para a câmera. Com o detalhe das mãos aqui no rosto dela. Outra foto bem bacana. Mostrando aqui a perna acentuada. O acessório. Que no caso é a jaqueta. Boné também é muito interessante para ensaio feminino. Principalmente ensaios de 15 anos. Essas meninas que querem fazer um estilo mais Tumblr. Um estilo mais voltado para aquela galera do Pinterest. E aqui bem interessante. Nós fizemos a foto dela sentada no chão. E não custou nada fazer a foto dela sentada aqui em cima do sofá. Ficou até mais interessante. Mesmo local. Com roupas diferentes. Essa pose aqui é bem interessante. Não fotografei ela totalmente de frente. Porque de lado nós conseguimos enxergar a perna dela por completo. E não somente a parte da frente. Que parece que ela tem as pernas amputadas. Isso é um erro que eu vejo bastante a galera cometer. E aqui a mão no cabelo. Fazendo aqui aquela curva que eu gosto de fazer nas fotos. Variação da mesma pose. Só mudou de lado. Mão no cabelo. Bem interessante aqui o mesmo local. Só que fotos totalmente diferentes. E aqui adicionou um óculos. Adicionou um acessório a foto. E deixou a foto totalmente diferente. Dessa para essa. Novamente acessórios. Uma boia de flamingo bem bacana. Aqui é o aniversário de 18 anos. Então quanto mais acessórios você levar. Mais possibilidades a cliente tem de fazer fotos. Novamente acessórios. Aqui tem uma câmera polaroid. Uma foto bem bacana também no mar. Onde você só tem uma oportunidade. Porque se você errar essa foto. Os cabelos da modelo vai ficar molhado. E você não vai ter mais a possibilidade de conseguir fazer esse cabelo voar sim. E com esse. Tenho certeza que com essas poses. Você vai conseguir montar o seu guia. Maluco. Diz aí se não foi da hora. Se depois desse vídeo ainda der branco nos seus ensaios femininos. Meu irmão. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Então aplique tudo isso que eu te falei no vídeo. Que eu tenho certeza que vai diminuir muito aquele branco que você tinha nos ensaios. Só não esquece. Deixar o like. Me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição. Já ativa as notificações. Já se inscreve no canal aí. Para receber mais dicas como essa. E se você quer mais guias de pose. Comenta aqui embaixo. Eu quero guia de pose de ensaio de gestante e tal. Eu quero guias de pose de tal tipo de ensaio. Que na medida do possível eu vou fazer. E vou gravar esse vídeo para vocês. Então é isso aí. Tamo junto. É nóis. Valeu.